Patrocínio Indaiá! Academia Contornos do Corpo! E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu estou aqui com... o Léooo! E aí grupo, beleza? Meu canal é barra armário masculino, youtube.com barra armário masculino. Vocês podem ir lá me conhecer, quem não conhece vai lá. Entra lá, curta, inscreve, comenta, compartilha isso aí. Aquela coisa, todo mundo já sabe, né? Então hoje nós vamos gravar um vídeo que chama Desafio da Água na Boca. Desafio da Boca na Água, como o Daniel falou. Foi agora um pouco, gente. Vamos ver! O que que acontece? Eu vou encher a boca de água e o Léo tem que tentar fazer o rir. E o contrário. Agora o Léo... Vai ser pancado! O Léo vai ganhar! Eu estou sentindo! Vamos ver, né gente? Eu já ganhei do Torta na Cara com Giovanni e Daninoce. Vou ganhar esse agora, porque eu quero ser o quê? Um vencedor dos desafios? Ou não, né? Vamos ver! Veremos, veremos! Então é basicamente encher a boca da água e um fazer palhaçada pro outro rir. Não é mesmo? Uhum, uhum. Quem não cuspir, ganha um ponto. O problema é que eu sou risonho. Então é você. Não, tem El. Já está rindo. Eu sou risonho. O Léo não é tão risonho. Então o Léo vai... Vai! Concentração! Vila de frente! Muita aula de Tinatro! De Tinatro! Tem que encher a boca, né? Tem que comprar uma boa nova, né? Eu sou risonho! Eu sou risonho! Mas que parhaço! Tudo bem, Léo? Tudo bem, Léo? Tudo bem, Léo? Paguei um ponto! Alguém anota aí, porque eu não vou lembrar. Tá molhando a calça já, vamos tirar, vamos tirar, já molhou tudo, vamos cuspir com leveza, né, vamos ser mais legal pra cuspir Mas pode ser na cara dos outros, não, na cara não vale, gente, na cara não, na cara não, na cara não, safada Vai, enche a boca d'água, enche com vontade, já foi? Que é pelada mamãee, olha que gracia, genial, olha você rindo, olha você rindo, olha você rindo, cra 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 Você está louca, querida? Gente, eu não vou brincar mais, cuspir na minha cara Tá lindo Olha isso aqui! Como você vai fazer o meu nariz? Sou eu! Concentração Ele vai ao seu dedo Ele vem rindo e começa O treino é graça, vai Tô bom que tá aparecendo um cozinho Esse negócio me afoga Você está louco querido Você está louco querido? Ele tá valendo? Ai que gracinha! Olha o inferno! Eu tô sempre ensupado Olha isso Alguém vem me ajuda! Ajuda aqui! Ele nem começa a rir! Eu tenho uma equipe! Vem! Rebambar! O que é isso? O Lucas tá na minha equipe! Vem Lucas! Vem pra cá! Porque você vai levar cuspida Pode aparecer! Me dá leite! Me dá leite mamãe! Alô mãe! Miau! Nossa! Ela não ri mesmo! Você não ri mesmo! Tá bom! Você ganhou! Outro pra mim! Ganhei! Finalmente a aula de teatro fez sucesso aqui! Ganhei um ponto! Você tá com zero! É que tava zero! Só o tipo! Já morreu! Olha lá! Olha na minha mãe! Olha! Olha! Olha ela! Vem garoto! Tô com medo da água! Ih! Cuspiu! Cuspiu! Já! Já cuspiu! Perdeu! Ai! Sai fora! Desgraçada! Malhaçada! Molhou minha chapinha! Tô praticamente espejando o Léo aqui agora! É! Tô me namorando! Troca de saliva! Agora... Se você não conseguir me fazer rir agora, eu ganhei! Tá bom! Aí a gente vai fazer um round com as participações especiais Quem ganhar vai competir contra o Breno e o Lucas Aí é outra coisa Aí é o vencedor supremo Ô gente, sério, pera aí Olha essa cara de sério aqui Cadê a bola que eu faço? Olha Olha, eu penso nem duas vezes Como que compete? Não, pera, pera Vai apenas cospes, você já ganhou Vem aqui, vem aqui na cara Cuspi longe porque tá foda Gente, eu ganhei Aqui você tá falando é o que, garota? Eu sou Carolina Dick, mano Tá, querida? Eu sou Isval Verde, eu sou atriz Já pode ir pra uma alhação Obrigado Ganhei, o canal é meu agora, obrigado Todos os inscritos do Daniel vão se transferir pra minha conta Porque eu ganhei Mas agora vai ter o round supremo Vem, Breno Vem, Lucas Vai, só eu cuspir Cadê o Lucas? O Lucas participa Ele não vai cuspir? É um pra cada Os dois vão ficar com a boca cheia Junto? Junto Contra mim Tchau O canal agora é meu, tá gente? Prazer, eu sou Leonardo O Daniel agora tá se retirando do próprio canal Porque ele foi expulso, perdeu Não lembrar do que? Patrocínios em Daia Agora vai ser os dois contra o Leo E depois o Leo contra os dois Isso Vamos ver quem vai primeiro Você está louca, querida Olha a mãozinha Brucinha 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 Olha a Brucinha Imagina o João de cabeça pra baixo No desertão aqui Cantando funk Fazendo um cachorrinho Miau Miau É só ajudar Brucinha Você engoliu a água Pô, o Lucas tá bom É, o Lucas ganhou um ponto Um ponto Então agora é Leo contra o Lucas É boa sorte, Lucas É boa sorte Perdeu Eu tenho a última chance Eu tenho a última chance O Lucas é o Lucas e se não eu perdi Aí o Lucas é a suprema É a suprema Não, mas aí eu tenho que ganhar do Daniel pra ser a suprema, não é? Não, eu já perdi Eu já fui eliminado Eu sou a melhor Espera aí, você reta um pouco pra frente A Brucinha quer um pouco de saladinha com bacon A salada dela vem só com uma pitadinha de bacon Ela e a Jãozinha Saladinha de bacon Ele mandou Aê! Ninguém ganhou então Todas, acabou o vídeo Acabou Eu ganhei, o Lucas ganhou E o resto perdeu Aqui todo mundo ganha E ninguém perde Até quando você perde você ganha Lucas, que nojo Mostra aqui Gente, sente Que nojo Olha aqui Olha a minha calça Isso tudo é cuspe e mijo. Que nojo. Que bicho. Então vai lá se inscrever no meu canal, porque eu participei disso aí. Eu quero inscrito agora, tá bom? Eu não tenho. Me segue lá no Instagram e é isso aí. Amaniel Muni. Então tá, gente. Esse vídeo foi uma pura palhaçada. Ninguém ganhou porra nenhuma. Foi horrível. De você. E se fizer isso? Desgraçada. Então tá, gente. Muito obrigado por assistirem mais um vídeo aqui. Não esquece de curtir, comentar e inscrever. Passem lá no canal do Léo. Por favor, obrigado. É só clicar, ó. E é nóis. Um beijo, gente. Tchau. Até o próximo vídeo.